O que é a música construída em duas partes? A parte A e a parte B. Eu vou dar outro exemplo de modulação, então. Naquela série de vídeos lá, eu dei o exemplo da modulação para a escala homônima, ou seja, a parte A era em dó maior e a parte B era em dó menor. Nesse vídeo aqui, eu vou dar um exemplo de modulação para a relativa, ok? Então, a parte A vai ser em dó maior e a parte B vai ser em lá menor, certo? Vamos, então, à progressão da parte A. Ela é o seguinte, dó maior, lá menor, ré menor e sol maior. Que seria o quê? Primeiro grau, sexto grau, segundo grau e quinto grau, ok? Ao contrário do exemplo que eu dei naquela série de vídeos, né? Que era uma cadência plagal, essa aqui é uma cadência autêntica, né? Quinto, primeiro. Então, está lá na parte A, né? Solando, improvisando, ou constrói uma melodia em cima desses acordes, né? Que estão dentro da tonalidade de dó maior. Primeiro, sexto, segundo, quinto. Uma progressão bem tradicional aí, né? Dentro da tonalidade maior. E para ir para uma tonalidade menor, para a tonalidade relativa aí, nesse caso, lá menor, né? O que a gente pode fazer? Uma ponte, tá? Qual é que seria a ponte mais óbvia para você chegar no lá menor? Botar o quinto grau de lá menor, né? Então, bota um mi ali, um mi maior. Aí, bota uma sétima para criar aquele trítono, assim e tal. Só para gerar uma maior tensão que vai ser resolvida depois. Mas o mi com sétima, né? O quinto grau com sétima, a dominante de lá menor, né? Não é a única opção, né? Pode ser usado também o acorde de sol sustenido diminuto, tá? Assim como pode ser usado o acorde de mi com sétima e o baixo em sol sustenido. Agora, vamos ver o seguinte. Dentro dessa ponte apenas, tá? Quais são as notas que formam esses acordes? O acorde de mi sete, então, é mi sol sustenido, si e ré, ok? O acorde de sol sustenido diminuto é sol sustenido, si, ré e fá, ok? E o acorde de mi sete com baixo em sol sustenido é em ordem, né? De cima, de baixo para cima, né? Está mais grave para mais aguda. Sol sustenido, si, ré e mi. Então, vejam bem o seguinte, ó. A diferença entre o acorde de sol sustenido diminuto e o acorde de mi sete com sol sustenido no baixo é que no sol sustenido diminuto tem um fá, tá? E no mi sete com sol sustenido no baixo tem um mi. Vejam bem. Quais são as notas que formam, então, recapitulando, né? O sol sustenido diminuto? Sol sustenido, si, ré e fá, tá? E quais são as notas que formam o acorde de mi sete com sol sustenido no baixo? Sol sustenido, si, ré, até é igual a mi, né? Então, a única diferença que existe, né? A rigor entre esses dois acordes aí, o sol sustenido diminuto ou o mi com sétima na primeira inversão, ou seja, com uma terça no baixo, é o mi e o fá, tá? No acorde de mi sete, obviamente, tem o mi. E no acorde de sol sustenido diminuto tem o fá. Também dá pra se levar em consideração o seguinte aqui, ó. O acorde de mi sete com nona menor vai ser o acorde de sol sustenido diminuto, né? Com o baixo em mi. Se vocês pensarem bem, quais são as notas que formam o acorde de mi sete com nona menor? É mi, sol sustenido, si, ré e fá, né? Fá é a nona menor de mi. Então, vejam bem, dentro desse acorde a gente tem o sol sustenido, si, o ré e o fá, que é o acorde de sol sustenido diminuto. Aí, bota o mi no baixo, fica o mi com sétima e nona menor. Então, são várias possibilidades aí pra modular pra esse lá menor, mas se quiser deixar a coisa mais simples assim mesmo e fazer o lance logo aí, bota o mi sete que tá legal. Vamos agora, então, à progressão da parte B, a parte em lá menor, né? A parte que tá modulando pra relativa, né? Da tonalidade da parte A, que é dó maior. Assim como na parte A tem uma progressão bem típica da tonalidade maior, na parte B aqui, então, eu tô colocando, tô sugerindo uma progressão bem típica da tonalidade menor, pra ficar caracterizado, né? Bem essa distinção entre o dó maior e o lá menor. Até porque são duas escalas que têm as mesmas notas, né? Então, pra caracterizar bem cada parte A e B, é legal, assim, botar uma progressão harmônica que seja típica da tonalidade menor, e na outra parte, uma progressão harmônica que seja típica da tonalidade maior. Quais são os acordes, então, que formam, né? A progressão harmônica dessa parte B. É lá menor, ré menor, si, meio, diminuto e mi, sete. O que que seria isso, né? Primeiro grau, quarto grau, segundo grau e quinto grau. Ok? É uma progressão bem típica aí, né? Bem parecida com a outra, por sinal, porque a outra, né? O primeiro acorde é primeiro grau, tá? Isso é normal, né? Agora, o seguinte, o terceiro e o quarto acordes são, respectivamente, na parte A e na parte B, o segundo e o quinto grau, né? Só muda, portanto, o segundo acorde, que na parte A é o sexto grau e na parte B é o quarto grau, ok? Então, é isso, já dá pra fazer uma música bem bacana aí, com duas partes distintas, né? Parte A e parte B, com um contraste entre elas. E pra acabar a música ali, bota um lá menor, né? Se quiser fazer uma coisa mais tradicional, assim, mais comum, bota um lá menor ali pra encerrar a música, né? Ou, se quiser dar um colorido diferente, vocês podem utilizar aí o que se chama de terça de picardia. O que que é isso? Ao invés de colocar o acorde de Lá menor no final, Lá, Dó, Mi, né? Vocês colocam o acorde de Lá maior, certo? Muda apenas a terça, né? Lá, Dó, Sustenido, Mi. Isso é o que se chama de terça de picardia. Dá um efeito bem interessante, porque tá vindo naquela melancolia da tonalidade menor e, de repente, acaba naquele Lá maior, assim, pá, né? Alegria e tal. Então, é um lance interessante. Se vocês quiserem experimentar, né? Botar um lá maior pra acabar essa música aí, acho que vai ficar bacana. É isso. Até mais. Tchau. 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 Tchau.